Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. E hoje vamos fazer um sabão líquido, super potente, um limpa tudo, para você desentardir as suas roupas brancas e coloridas e também detonar a sujeira do banheiro, dos pisos e dos azulejos. E com essa receita estou atendendo a dois pedidos aqui do canal, porque vocês pediram um sabão líquido para desentardir roupas brancas e coloridas. E a partir de um sabão em barra de limão que temos aqui no canal, vocês pediram que eu fizesse um sabão líquido. Então eu vou fazer a partir desse sabão, um sabão líquido de limão para desentardir roupas brancas e coloridas. E ainda mais, para limpar pisos e azulejos, banheiro, vai poder limpar tudo com esse sabão, porque ele vai ficar super potente. Vamos à receita? Para iniciarmos aqui a nossa receita, vamos utilizar aqui 200 gramas de sabão de limão. Este sabão, temos a receita aqui no canal. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar também aqui nos cards para conferir. Mas se você não tiver o sabão caseiro aqui de limão, você pode utilizar o sabão IP glicerinado. Pode usar 100 gramas do sabão de mercado e pode ser aquele verde ou se você não achar o verde, use o sabão IP neutro, glicerinado. E nós vamos utilizar também duas barras de sabão vênish. Essas barras são de 75 gramas e eu estou usando duas. O que vai deixar também o nosso sabão líquido aqui muito mais potente para tirar manchas, né? Porque esse sabão é eficiente para tirar manchas, tanto de roupas brancas como coloridas. E agora eu vou vir ralando os dois sabão aqui nesse ralinho mais fino, né? Nessa parte mais fina, porque vai ajudar a derreter muito mais rápido aqui o nosso sabão. Então eu vou ralar os dois e já volto com vocês. Prontinho, já ralei os dois sabão, né? Aqui o vênish e aqui o de limão. E agora eu vou vir passando aqui para uma panela. Vamos passar todo o sabão para a panela. A gente ralando assim no ralinho mais fininho, ele vai facilitar agora na hora de derreter aqui o nosso sabão. E agora eu vou vir juntando um litro e meio de água. Eu sempre costumo usar água filtrada aqui para as minhas receitas de sabão. Então eu vou juntar aqui um litro e meio. Vamos dar uma misturadinha, né? E agora vamos levar ao fogo aqui o nosso sabão. Então já estou aqui com a minha panela no fogo. E agora eu vou aguardar que derreta todos esses pedacinhos de sabão. E não se preocupem que eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes que eu estou usando. E eu já volto aqui com vocês com ele derretido. Aqui o meu sabão já está completamente derretido. Se você quiser optar por ferver a água e colocar em uma bacia junto com o sabão e esperar derreter fora do fogo, também pode. Aqui optei por colocar no fogo por ser mais rápido. E o meu já está completamente derretido e eu vou desligar. E agora eu estou aqui com uma bacia bem grande e vou vir passando aqui o nosso sabão ainda quente para essa bacia. E nesse momento é importante que vocês passem para um recipiente bem grande. Ou uma bacia ou um balde. E esse sabão, gente, tem um cheirinho tão gostoso. E agora com a nossa mistura aqui ainda quente, nós vamos juntar um pacotinho de bicarbonato de sódio, que é 80 gramas, né? E eu vou vir juntando e misturando aos pouquinhos. A gente vem juntando, olha, aos pouquinhos e misturando. E o bicarbonato, gente, aqui no nosso sabão vai ser bem interessante, bem importante. Porque o bicarbonato, ele é bactericida, também ele é branqueador, né? Então vai ajudar aqui em tudo que a gente for limpar, vai deixar mais branco. E também ele é neutralizante de odores, né? Então é super interessante a gente estar colocando aqui o bicarbonato. Porque, olha, para limpar banheiro, chão, em geral, esse sabão vai ser ótimo. Tanto lavar roupas, como fazer limpeza. E o bicarbonato vai ajudar aqui na sua eficiência. Então, olha só, a gente vai juntando. Olha só que o sabão já vai engrossando, tá vendo? Ele já vai tomando uma forma aqui. E a gente vai juntando aos pouquinhos. Gente, o segredo aqui para o sabão é mexer. Mexer bastante. A gente não pode mexer pouquinho e achar que já tá bom. A gente tem que mexer, mexer, mexer. Até que a gente sinta que os ingredientes estão todos bem misturadinhos. E isso ajuda o nosso sabão não talhar. Tem gente que fala que o sabão talhou é porque não mexeu o suficiente. É importante mexer bem. E você que tá aí assistindo essa receita, me deixa aí nos comentários da onde estão assistindo. Que eu amo saber da onde vocês estão assistindo o vídeo. E digam se estão gostando, né? Das receitas, se estão fazendo. Quero muito saber. Então, ó. Já tô quase terminando de juntar aqui as 80 gramas, ó. E eu não paro de mexer. Vou mexendo direto, ó. Olha só. Terminei de misturar todo o bicarbonato. E agora eu vou mexer aqui por uns 2 a 3 minutinhos. Até que eu sinta que está bem misturado. Olha só. Mexi aqui por uns 3 minutos, gente. Sem parar. Mexi bastante mesmo. Olha só. Tá bem misturadinho. E agora a gente vai deixar essa mistura descansando. Por aproximadamente 2 a 3 horas. Para que esfrie completamente aqui essa mistura. E aí eu já volto aqui com vocês para darmos continuidade. E enquanto o sabão está esfriando, um recadinho super rápido. Está gostando da receita? Eu espero muito que sim. Mas se estiver gostando e ainda não estiver inscrito no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Porque assim toda semana, quando tivermos vídeos novos aqui no canal. Você será avisado e pode vir aqui conferir com a Cris. Para mim é um prazer recebê-los aqui. E também não se esqueça de deixar o seu like. Que ajuda com que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E todos vão poder aprender esse sabão fantástico, super potente. Eu agradeço de coração. E agora vamos continuar aqui a nossa receita? Olha só meus docinhos. Aqui se passou 2 horas e o meu sabão já esfriou completamente. Olha só a textura que está aqui o sabão. Está bem duro, está vendo? Por cima está durinho. E já esfriou totalmente esse sabão. Agora a gente vai vir juntando aqui nessa mistura 100 ml de vinagre. Esse vinagre que eu estou usando aqui é o vinagre de álcool. Então eu vou juntar 100 ml. E se você tiver o mix, você vai bater com o mixer. Como eu não tenho, eu vou bater com a batedeira. Então vamos bater aqui. Prontinho. Olha só gente como que ficou aqui a nossa mistura. Super cremosa. E é bem importante a gente colocar o vinagre de álcool, que ele também vai ajudar a desencardir as roupas. E ele tem um grande poder também neutralizante, né? Então é bem importante aqui no nosso sabão. Vai ajudar também a desencardir o chão, se a gente for lavar o chão com esse sabão. E é importante bater bem. Eu bati aqui por aproximadamente 5 minutos para que misturasse bem. E formou aqui, olha, uma mistura super cremosa. Então se você tiver o mix, pode bater com o mixer por 5 minutinhos. Eu bati aqui com a batedeira por 5 minutos. E agora vamos vir juntando dois detergentes de limão. Inclusive esse aqui é uma receita aqui do canal. Ele é super desengordurante. E eu vou deixar essa receita na descrição do vídeo e também nos cards. Mas se você não tiver esse caseiro, você pode juntar o de mercado, de limão ou o neutro. E o detergente aqui no nosso sabão vai ser bem importante, porque vai ajudar na espuma, né? Vai ajudar a dar mais espuma ao nosso sabão e vai potencializá-lo ainda mais. Mesmo que você use o de mercado, também vai ajudar aqui na espuma, né? E agora juntei um, vou juntar o outro também. E agora a gente vai mexendo, gente. Juntando aos pouquinhos e mexendo. Aí mexemos por dois minutinhos para misturar bem. Nesse momento eu não vou mexer mais com a batedeira. Só aquela primeira fase mesmo. Agora eu vou mexer só aqui com o pão duro mesmo. E agora nós vamos vir acrescentando água. Vou começar aqui com um litro de água. E eu vou juntando e vou mexendo, gente. Sempre juntando e mexendo. Mas perceba que ele está bem pastoso ainda. A gente vai juntar mais um litro de água. Juntei um litro e vou vir juntando mais um litro de água. E mexendo. Sempre mexendo. A gente nunca para de mexer. E aí agora a gente mexe aqui por uns dois minutinhos. Então juntei dois litros de água agora nessa fase. E agora, gente, nesse momento, a gente não vai engarrafar ainda o nosso sabão. Se vocês quiserem acrescentar um pouco de corante, esse é o momento de acrescentar. Inclusive eu vim acrescentando aqui um pouquinho de corante verde, já que o sabão é de limão. Esse corante é alimentício. E eu vou acrescentar bem pouco, porque se exagerar, pode manchar a roupa. Então vamos colocar bem pouco corante. Só para dar um toque mais bonito aqui para vocês. Mas esse é opcional, viu, gente? Não precisa colocar o corante. Se você não tiver, não precisa estar colocando. Não vai influenciar. Aqui é mais para ficar bonito mesmo a cor. E agora eu vou misturar aqui e já volto com vocês. Olha só, misturei todo o corante. Tá vendo? A gente mexe aqui por uns dois minutos mais. E agora, nesse momento, vamos deixar descansar por três horas aqui o nosso sabão. Porque aí vamos avaliar se precisa colocar mais água ou se ele vai manter essa cremosidade. E aí sim, vamos engarrafar. Daqui três horas, volto com vocês para mostrar o resultado. Olha só, gente. Aqui se passou mais três horas. E o meu sabão ficou aqui nessa consistência. Ele não tem baba nenhuma. Mas eu estou achando ele ainda um pouco cremoso demais. Embora eu goste de sabão mais grosso. Porque eu acho que rende mais, né? A gente põe menos na máquina e rende bastante. Mas, como ainda está bem grosso, eu vou vir juntando mais 500 ml de água. E aí eu já vou poder engarrafar aqui o meu sabão. Porque ele não vai mais endurecer, além disso não. Olha só. Aqui passou um pouquinho mais ainda de três horas, viu gente? E olha só a consistência que ele está. Então, eu vou vir juntando aqui os 500 ml de água. Então, na primeira fase a gente juntou um litro e meio, né? Para derreter o sabão. Depois juntamos dois litros. E agora eu estou juntando mais 500 ml, meio litro. Mas não se preocupem que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo direitinho, viu? O tanto de água que eu usei aqui no sabão. Todos os ingredientes. E eu vou mostrar agora para vocês de pertinho a consistência dele. E vou engarrafar também para vocês verem o rendimento desse sabão. Olha só, meus docinhos, a consistência que ficou aqui o sabão. Ele ainda está bem grosso, tá vendo? Mas como eu falei, eu gosto assim. Vocês podem vir diluindo um pouco mais se quiserem. Mas olha, não tem baba, tá vendo? Ficou excelente aqui a consistência. E agora a gente vai ver a eficácia desse sabão. E agora eu vou vir colocando aqui um pouco do sabão. Vou colocar aqui um pouquinho de água. Já vou agitando aqui para mostrar a espuma para vocês. Olha só. A espuma do sabão. Tá vendo? Ele faz bastante espuma. Tá vendo? E aqui, gente, eu tenho um paninho. Olha, aqui ele está bem sujinho. É pano de prato que a gente usa no dia a dia, né? Então vai ficando bem sujinho, tá vendo? E eu vou vir colocando aqui de molho no sabão. Vou deixar aqui de molho. Olha só a espuma que ele faz. Vocês viram? Ele é bem eficiente esse sabão, gente. Embora não seja a espuma que dá eficiência para o sabão. Mas ele tem espuma também. E agora eu vou deixar aqui de molho por uns 40, 50 minutos, uma hora. E depois eu volto para mostrar para vocês aqui o resultado do nosso paninho. E olha só, meus docinhos. Agora eu vou mostrar para vocês aquele paninho que a gente colocou de molho. Vamos ver como que ficou. Olha só a espuma do sabão, tá vendo? Bastante espuma. Tirar aqui a bacia. E olha só, meus docinhos, como que ficou aqui o resultado do nosso paninho. Super limpinho. Ótimo para desencardir e para lavar chão. Agora vamos ao rendimento. E olha só, gente, o rendimento aqui do nosso sabão. Aqui eu tenho duas garrafas de 1,5 litro, totalizando 3 litros. Com uma de refrigerante ali de 2 litros e uma pequenininha aqui de 500 ml. Totalizando 5,5 litros de sabão de limão líquido super potente. Ótimo para lavar roupas, lavar chão, banheiro, o que vocês quiserem. Excelente rendimento, não é verdade? Espero muito que tenham gostado da nossa dica de hoje. Um sabão super potente para lavar roupas e toda a limpeza da casa. E compartilhe essa receita com os amigos, no grupo da família, que todos vão amar aprender essa receita econômica e muito prática. E se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para acompanhar todas as receitas e dicas aqui com a Cris. E não se esqueça também de deixar o seu like, que ajuda com que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E muito mais pessoas vão aprendendo essa dica maravilhosa e econômica. E agora eu vou ficando por aqui. Agradeço de coração a companhia de vocês no vídeo comigo até agora. Vou estar esperando vocês nas próximas receitas. Um beijo enorme no coração de cada um e fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!